Na lei de terra nordestina Lembro-me então do comentário que ouço desde as primeiras horas deste sábado festivo Agora todo mundo quer ver Lampião, quer tirar retrato dele, quer pegar na cabeça Agora há com efeito indivíduos que desejam tocar, que quase cheiram a cabeça Como ansiosos de confirmação por outros sentidos da realidade oferecida pela vista Desce a noite, imperceptível, a influência é cada vez maior Pessoas do interior do município e de vários municípios próximos de Alagoas e Pernambuco Esperavam desde sexta-feira esses momentos de vibração Os dois hotéis da cidade literalmente entupidos Cheias às residências particulares Do juiz de direito, do prefeito, do promotor De amigos dessas autoridades Para muitos, o meio da rua Entre a massa rumorosa e densa não consigo descobrir uma só fisionomia Que se contraia de horror Uma boca de onde saia uma expressão Ainda que vaga de espanto Nada Mocinhas franzinas Romanescas, acostumadas talvez A ensopar lenço com as desgraças dos romances cor-de-rosas Assistem a cena com uma calma de cirurgião Crianças erguidas nos braços Maternos espicham o pescoço Buscando romper a onda de cabeças vivas E deliciar os olhos cachos na contemplação das cabeças mortas E as mães apontam É ali meu filho Está vendo? Alguns trocam impressões Eu pensava que ficava nervoso Mas é tolice É a mesma coisa que vê uma porção de máscaras É isso mesmo Os últimos foguetes estrugem nos ares Há discursos Falam militares Inclusive o chefe da tropa vitoriosa e angéco Evoca-se a dura vida das gatingas Em rápidas e rudes pinceladas O deserto As noites ermas Escuras Que os soldados às vezes iluminam E povoam com as histórias de amor por eles sonhadas Apenas sonhadas Os passos cautelosos Malseguros sobre os garranchos Para evitar denunciadores estalidos Quando há perigo iminente Marchas batidas sobre o sol destil Em meio da caatinga enfesada e resseca E da outra vegetação Mais escassa Que não raro brota da pedra E forma ilhotas verdes do par do reinante O mandacaru A coroa de frade A mancambira A palma O rabo de bugio Faxeiro Com o seu estranho feitio de candelabro A contínua expectativa de ataque Tirando o sono Aguçando os sentidos O sino toca a Ave Maria Dilui-se-lhe a voz No sussurro espesso da multidão curiosa Nos assentos fortes do orador Que terminando Refere a vitória contra Lampião Irrecusavelmente comprovada pelas cabeças ali expostas Os braços da cruz da igrejinha Recortam-se negros na claridade tíbia do luar E na aragem que difunde as últimas vibrações morrediças do sino Vem um cheiro mais ativo da composição dos restos humanos Todos vivem agora Como desde o começo do dia Para o prazer do espetáculo As cabeças A noite fecha-se Em horas assim Seria menos ferozes os pensamentos de Lampião O seu olhar se voltaria internecido para Maria Bonita O que será feito dos corpos dissociados dessas cabeças? O rosto de Maria Bonita Embranquiçado a trechos por lhe haver caído a epiderme Está sinistro Onde andará o corpo da amada de Lampião? A cara arrepiadora Que mal entrevejo a luz pobre do crescente Não me responde nada E Lampião? Sereno? Grave? Trágico? O olho cego velado pela pálpebra? Fita-me Percorrendo os estados nordestinos O coronel João Bezerra exibia as cabeças Já em estado de decomposição Por onde passava Atraindo uma multidão de pessoas Primeiro Os troféus estiveram em Maceió E depois foram ao sul do Brasil No Instituto de Medicina Legal de Maceió As cabeças foram medidas Pesadas Examinadas Pois os criminalistas achavam Que um homem bom não viraria um cangaceiro Este deveria ter características sui generis Ao contrário do que pensavam alguns As cabeças não apresentaram qualquer sinal de degenerescência física Anomalias ou displasias Tendo sido classificados pura e simplesmente como normais Do sul do país Apesar de se encontrarem em péssimo estado de conservação As cabeças seguiram para Salvador Onde permaneceram por seis anos Na faculdade de odontologia da Universidade Federal da Bahia Lá Tornaram a ser medidas pesadas e estudadas Na tentativa de se descobrir alguma patologia Posteriormente Os restos mortais ficaram expostos no Museu Nina Rodrigues em Salvador Por mais de três décadas Durante muito tempo as famílias de Lampião Corisco e Maria Bonita Lutaram para dar um enterro digno aos seus parentes O economista Silvio Bulhões em especial Filho de Corisco e Dadá Empreendeu muitos esforços para dar um sepultamento aos restos mortais dos cangaceiros E parar de vez por todas Essa macabra exibição pública Segundo o depoimento do economista Dez dias após o enterro de seu pai Corisco Violaram a sepultura Exumaram o corpo E em seguida cortaram-lhe a cabeça e o braço esquerdo Colocando-os em exposição no Museu Nina Rodrigues O enterro dos restos mortais dos cangaceiros Só ocorreu depois do projeto de lei número 2867 De 27 de maio de 1965 Tal projeto teve origem nos meios universitários de Brasília Em particular Nas conferências do poeta Euclides Formiga E as pressões do povo brasileiro e do clero O reforçaram As cabeças de Lampião e Maria Bonita Foram sepultadas no dia 6 de fevereiro de 1969 Os demais integrantes do bando Tiveram seu enterro uma semana depois Música 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 Música